Temas importantes como desenvolvimento rural sustentável, diversidade da agricultura familiar e a diminuição das desigualdades no campo estão sendo discutidos na primeira conferência nacional sobre assistência técnica e extensão na agricultura familiar e também na reforma agrária. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Cerca de 900 pessoas de todo o país participam dessa que é a primeira conferência desse segmento e discutem todos esses temas que você acabou de falar. Mas quem nos dá mais detalhes é a Ardileu Martins da Silva, que está aqui ao meu lado, diretor de assistência técnica e extensão rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, Ardileu. Bom, houve várias conferências estaduais e territoriais antes dessa, né? Qual a importância dessa mobilização grande no país? Bom, boa noite. Nós entendemos que essa mobilização é muito importante para aperfeiçoar a política pública no Brasil. São as pessoas, os beneficiários diretos desta ação de extensão rural que estão debatendo e dizendo para o governo como é que eles querem receber o serviço, quais são as prioridades. Eles estão apontando as diretrizes para nós do governo e, evidentemente, estabelecendo o que nós devemos fazer. Então, nós entendemos que é muito importante que o país inteiro entenda e discuta que assistência técnica e extensão rural é um tema estratégico e a forma de como o governo federal deve operacionalizá-lo em parceria com os estados e os municípios. E que resultados são esperados dessa conferência nacional? É um resultado que vai permitir para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e os demais órgãos setoriais ofertar uma assistência técnica e extensão rural que vá ao encontro das necessidades reais dos agricultores familiares, dos indígenas, dos quilombolas, dos pescadores artesanais, dos extrativistas, portanto, de todo o povo que está no meio rural brasileiro e que produz o alimento que chega à mesa de cada um de nós todos os dias. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, e como ele citou, vários povos estão participando aqui, representantes de quilombolas, pescadores artesanais e dos indígenas. E eu estou aqui ao lado de um representante dos indígenas, que é o Ari Pancará, coordenador de uma articulação de povos indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Boa noite, Ari. Bom, quais as perspectivas da articulação que você representa aqui na Conferência Nacional em Brasília? Boa noite. Na verdade, a nossa perspectiva, enquanto indígena, é que a gente possa ter uma assistência técnica de qualidade específica para os povos indígenas, onde contemple o conhecimento tradicional dos povos e o conhecimento acadêmico, garantindo recurso específico para atender os diversos povos do Brasil e suas especificidades, a realidade que cada povo vive, que cada povo se encontra, do Nordeste até a região Norte. E lá na sua região, quais as principais demandas? Você tem como falar aqui para a gente, que vocês vão trazer aqui para a conferência para ser debatido? Tem. Além da gente, a organização de cimentos crioulas, que são originárias do próprio povo, convênios com as universidades para a formação e capacitação dos técnicos indígenas, e que esses técnicos que têm compromisso com o seu povo, ele possa fazer esse trabalho de assistência técnica e extensão rural dentro de cada povo, que aí fortalece mais o elo de ligação entre a comunidade e o projeto de assistência técnica. Muito obrigada, boa conferência. Bom, a abertura oficial e política da conferência nacional acontece amanhã, às 8h30 da manhã, aqui no Centro de Convenções de Brasília.